Ele vai mudar, tudo deve mudar Que o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Ela desatinou Que exato a noite Vai viver em sol Ela desatinou Que exato a noite Vai viver em sol A força da mulher trans Alice Miguel A força da mulher indígena Sônia Guajajara A força da mulher revolucionária Chiquinha Gonzaga A força da mulher mãe Anitta Garibaldi A força da mulher negra Elsa Soares A força da mulher guerreira Dandara A força da mulher resiliente Maria da Penha A força da mulher semente Mariene Presente Eu não me vejo na balada Perderão Alguém de caça Com formada vítima Prefiro queimar o mapa Rasgar de novo a estrada Ver por aí na vida E a vida é reivindada Que o homem não te define Sua carne não te define Sua casa não te define Você é meu próprio lar O homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar Ela desatinou, desatou, mas vai viver só Ela desatinou, desatou, mas não está só Ela desatinou, desatou, mas vai viver só